Fala galera, aqui Mizunari, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, hoje, quinto episódio de I Am Fish Então deixa seu like aí pra sua série continuar, vai deixando seu comentário porque ele pode aparecer no próximo vídeo do canal, combinado? Hoje a gente vai jogar com o peixinho voador, esse peixinho de longe, eu acho que é a melhor habilidade do jogo, então deixa seu comentário aí O que você acha? É o peixe voador, é o peixe piranha ou o peixe bola? Qual é a habilidade melhor aqui do game? A gente já tá aqui no aquário, como sempre né, sempre começa aqui num aquário, hoje a gente tá numa fazendinha, olha lá o sol raiando Olha lá, o peixinho todo feliz, olha aí, só dar uma olhada aqui pra onde a gente vai, se a gente for pra cá a gente cai de cara no chão Então tem que ser aqui pelo cantinho, olha, aqui ó, pelo, sei lá, o negócio da beliche, não sei o que que é isso aqui não Vamos lá, beleza, caiu, tem alguém falando aqui já, olha, tá atrapalhando a minha concentração, para, 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 para Beleza, TV ligado? O que que é? Ó, ó, vamos cair aqui, ó, calma, calma Não, vixi, já deu ruim, ó, já deu ruim, ó, aí não, hein, ó, a gente caiu aqui, ó, então a gente, vamos continuar dessa parte, hein A gente tem que cair pra esse lado, tem que cair nesse cano aqui, ó, já tem um aquário ali, um, sei lá, um negócio de água pra gente cair, ó A gente vai cair aqui dentro, já caímos, agora a gente tem que descobrir como que a gente sai daqui, hein O que é que a gente sai? Tem que pular, provavelmente é voando, né? Sim Ó, vamos lá, ó, agora a gente sabe voar, vamos pegar aqui o checkpoint, ó, vamos voar, vamos lá, ó, lá Ó, vamos planando, hein, mas, vixi, tem que cair na água, se não cair na água, a gente morre, né? Eu tava quase ficando sem ar ali o peixinho, ó, vamos por aqui, ó, vamos por esse lado aqui que é melhor, né? Ó, vamos pular, vixi, pula, 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 vai, vai, vai pra lá, vai lá pra não morrer Cai na água, ó, isso, ó, caiu Beleza, vamos ver se tem outro lugar mais, mais fácil pra gente ir Ó, pra cá não, hein, pra cá não tem água Vamos ter que ir pra cá, ó, vamos pegar o embalo aqui, vamos ver se a gente consegue voar Ó, vai, 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 pegou o embalo, pulou, vixi, não Não Volta, volta pra água aqui, vamos, pega, vamos voar Não, não, vixi, não, vamos voltar, volta, 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 mexi, vamos morrer, a gente vai morrer Não, não era aqui, não, tamo quase morrendo Não, ó lá, conseguimos nadar, vamos pra esse lado, não era ali, não, que a gente tinha que ir Nossa, que difícil, hein Vamos voltar, vamos ver se a gente consegue pegar no embalo ali, ó Vou ir por aqui, ó, dá pra ir pra aqui também, ó Ó Beleza Ó, tem pra esse lado A gente já conseguiu pegar o pãozinho aquela hora lá Vamos ver se a gente consegue pular aqui Não, não é pra cá também Dois mil anos depois Acho que a gente achou o caminho aqui agora, pessoal Vamos ver se a gente consegue pular por outro lado, ó Nossa, falta pouco, hein A gente tá quase chegando aqui, ó Ó, beleza, ó Chegamos aqui, agora a gente consegue Ó, chegamos num lugar que a gente não tinha chego ainda Então eu acho que a gente tá bem no lugar certo agora, hein Ó, tamo quase, hein Será que a gente tem que pular pro outro lado agora? Nossa, olha, tem um lago ali, ó Nossa, vamos, tamo quase morrendo Vamos cair, ó, isso, foi, foi Uhul! Conseguimos, isso aí, ó Superação, vamos lá Conseguimos passar pro outro lado Agora tem, sei lá, umas madeiras O que é isso aqui? Isso, ó, pulamos Vamos cair na água Caímos de novo Ok, ó Ó lá, já pegamos o checkpoint Ficou beleza agora pra gente Eu acho que é pra lá, hein Porque a fazenda do fazendeiro tá toda alagada, né Ó, vamos pular Opa, bati de cara aqui no cano Parada chata Mas acho que é isso aqui, ó Opa, pegou, pulou pro outro lado Show, show, hein Ó lá, tá ficando lindo, hein A gente tá conseguindo Pulou, mergulhou lá do outro lado Ok Peixinho aqui perdido Aqui não sabe nem pra onde tem que ir Ó, vamos lá Um pra esse lado Parece que é pra cá Olha Não, acho que não era pra cá não, hein Aqui tem um Uma porta Atrapalhando a gente passar Acho que é pro outro lado mesmo A gente tem que pular Porque aqui Pegou, pulou Show Agora a gente tem que ir pra cá, ó Pra esse lado Tô quase na liberdade agora Quase chegando No objetivo Que é fugir dessa fazenda aqui, ó Nossa, não E agora? Agora ferrou, hein Complicou Como que a gente sai do outro lado? Acho que vai ter que pegar um embalo monstro aqui, ó Vamos pegar aqui o embalo, ó Um, dois, três Faleceu Beleza Mais uma vez Um, dois, três Quatro Cinco E agora a gente vai Ó, agora a gente conseguiu, ó Vamos lá Eu não tô sabendo usar a habilidade Esse é o problema, ó Olha, cadê seus estudos? Vamos lá Pegou o embalo Pulou Segurou Abriu as asinhas E agora a gente Faz que nem um aviãozinho, ó Que lindo, ó Ai, que delícia Peixinho voando Top Agora, não Vixe Tem que cair num coisa aqui, ó Que burro, meu Tá brincando comigo? Ó, agora a gente cai certo Agora sim Agora vai Ah, deu certo Aí, ó Beleza Agora Pelo menos essa vez a gente conseguiu Cai na água Pelo menos, né Vamos tentar aqui de novo Vamos pular Não, não deu certo dessa vez Vamos lá Agora Pegou o embalo Pulou Não Ah, conseguimos agora, hein Agora Vamos lá Não pode errar Não pode ter erro Vamos cair aqui Beleza Caímos Dentro de onde a gente precisava cair Ah, a gente caiu de onde a gente tinha parado aqui Eu consegui chegar de novo na parte Vamos tentar agora pular pra cá Vamos planar Vamos cair ali, ó Vamos cair, beleza Mais um checkpoint A gente tem que ir aonde agora, hein Vamos lá Agora vai Pulou Planou Vamos cair lá, ó Nossa Acho que eu caí antes Vai cair Vai cair Caiu Caiu na água Certo Beleza Seguimos Agora vamos Agora vamos Vamos chegar mais perto ali Vamos ver pra onde a gente tem que ir Dá pra ver, ó Tem um Ó, tem um outro ali, ó Pra gente Cair Um outro negócio de água ali Vamos pular Pegou E vamos planar até lá, ó Ó Ó, agora Agora eu caio na água Caí Tem que parar aqui Pensar Só pode ser pra Só pode ser reto, né Não deve ser pra outro lugar Vamos voltar Pegar o embalo Vamos pular Ah, ó lá, ó lá Ó, tem um negócio ali, ó De água, ó Vamos cair aqui Beleza Caímos Agora a gente tem que ir nesse negócio aqui Ah, não é Eu pensei que era um cano Olhei de cima aqui Mas não é Aqui, ó Vamos lá Pulou Mergulhou Vamos pra lá, ó Vamos pra cair naquele lago ali Não é um lago É mais uma poça, né Ó, caímos Beleza Conseguimos Caí Vamos pular de novo Vamos mais uma vez Ó lá, ó Checkpoint nosso ali, ó Agora é a gente cair A gente tá quase Ó lá, as criancinhas lá Vão encontrar a gente de novo Vão cair Pulei Mergulhei Show Ó, mais um checkpoint, hein Pra onde a gente vai agora Vamos ver Não é pra lá Deve ser pra cá, né Ó As criancinhas ali, ó Só Brincando ali na Na beira do lago Nossa Eu não tinha visto esse cano aqui, ó A gente tem que ir nesse cano Ó Só pode ser Só pode ser Não tem Agora Agora a gente acertou, eu acho, hein Beleza Caiu um aqui Ó Tem um checkpoint ali, ó A gente tem que cair ali Vamos lá Vamos cair lá Certinho Ó Caímos Pegamos Ó Tem outro checkpoint Lá do outro lado Lá das crianças Vai, agora Acho que a gente consegue agora, hein Vai, agora vai cair E caímos Aí, ó Deu certo Conseguimos Agora Estamos em cima dessas barracas A gente tem que ir pulando De barraca em barraca Erramos de novo Mas eu acho que é pra aquele lado mesmo Que a gente tem que ir Ó Vamos cair nessa Ó Caímos Agora vamos pra próxima Ó Que essa aqui tá mais perto Não Volta Volta Tem que ser muito Sincronizado É o Nado sincronizado Do peixinho voador Aqui Vamos lá Agora Vamos cair nessa Beleza Caímos Ó Tem um checkpoint ali A gente tem que cair nele Vamos pro checkpoint Que a nossa salvação É o checkpoint Ó Pegamos o checkpoint Ó Caímos Beleza Pra qual agora? Pra esse ali, ó Pra aquele ali Outro checkpoint Muito bom Checkpoint é Tudo que a gente gosta Pra não precisar Ter que ficar voltando Toda hora Pra as fases Só Foi, foi Vai cair, cair Outro checkpoint ali, ó Agora O jogo agora Tá sendo generoso Pra gente Vamos lá Mais um Vamos pegar mais um Checkpoint ali, ó Aqui a piscina Aquelas piscinas De casa Que a gente Consegue Pra onde a gente vai agora? Vamos lá Agora a gente caiu aqui Caiu 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 certo Conseguimos Agora a gente caiu Dentro desse negócio aqui A gente tem que Tem que arrastar Esse negócio O que a gente arrasta? Pra onde a gente vai, hein? Não Tem que ser por aqui, ó Por aqui Vamos empurrar pra cá Ó Vamos virar Vamos virar pra esse lado Olha Vamos lá Vamos passar por debaixo Dessas barracas aqui É, deu errado Batemos aqui Ih, rapaz Ó Vamos lá Vamos virar Batemos na perna da mulher ali, ó Vamos virar Aqui Ó Nosso Nosso checkpoint tá ali, ó O cara bateu Bateu na gente Aqui atrapalhou de novo Aquele dia era o pombo Atrapalhando a gente Hoje É o As pessoas As pessoas Batem, ó Não Não A Merda Ó A gente vai passar aqui por debaixo Não, não atrapalha não Boa isso Ó A gente vai descer as escadas agora Agora vai dar certo Ó Tem outra Ixi Vai derramar a água toda aqui, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos cair aqui Caiu Ó Caiu de novo aqui na Na piscina A piscina não Em cima do Do telhado aqui Da barraca Vamos pensar aqui Pra onde a gente tem que pular Porque não tem mais Nada de água aqui É Só se for naquele poço ali, ó Acho que é no poço, hein Ó Tem o poço aqui O único lugar que tem Que deve ter água Deve ser aqui, né Ó E é isso aí A gente conseguiu Pontuação muito ruim Uma hora e dezesseis Pra vocês vai ser bem menos Porque eu vou cortar Bastante coisa do vídeo Mas Deixa seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Esse vídeo Nas redes sociais Combinado? E não esquece Deixa seu comentário Porque o seu comentário Pode aparecer No próximo vídeo do canal Combinado? Beleza? Valeu Tchau, tchau 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 Tchau